Michele Bolsonaro manda um recado importante sobre o próximo evento do PL Mulher e você precisa saber. Salve, Patriota! Zara Oliveira falando. O próximo evento do PL Mulher já tem dia, horário e local. Confira as informações com a Michele Bolsonaro. Eu sinto cheio de pão de queijo. Tudo isso porque o nosso grande encontro do PL Mulher vai acontecer na capital mineira. Estaremos todas juntas aí em BH no nosso grande encontro do PL Mulher para falarmos um pouquinho da nossa missão, do nosso objetivo, da mulher na política. Porque sabemos que a política é uma ferramenta de transformação. A nossa querida presidente, delegada Sheila, tem todas as informações do nosso evento que vai acontecer dia 7 de outubro. É isso mesmo, Michele. Estaremos prontas para receber vocês no Expo Minas, aqui em Belo Horizonte. Os portões serão abertos às 8 horas e o nosso encontro começará às 10 horas. Esperamos todas vocês para juntas recebermos nossa presidente nacional do PL Mulher nesse grande encontro. Pois é, minhas amigas, caso você queira participar desse evento, o link está na página do PL Mulher. Mas agora eu quero saber de você a sua opinião. Você gostaria da visita da Michele em sua cidade? Sim ou não? Deixa nos comentários o nome da sua cidade.